A história de Red Dead Redemption é uma história marcada por violência, vingança e momentos inesquecíveis. E aproveitando que Red Dead Redemption 2 vai estar lançando amanhã, no dia 26, a gente resolveu dar uma recapitulada nos melhores momentos do primeiro game da franquia. E agora a gente traz pra você 5 momentos inesquecíveis de Red Dead Redemption. Lembrando que o vídeo a seguir possui graves spoilers da trama, então já fica o aviso aí no início, beleza? Então, bora lá! Pode até ser uma coisa simples e que a gente nem se lembra de cabeça, mas a abertura de Red Dead Redemption merece estar na lista por mostrar um pouco do que teremos nessa aventura. Quando a gente pensa em Velho Oeste, a ideia é sempre de violência, decadência, bandidagem e duelo de carbono, correto? Mas não é bem assim que a história do game segue. O Oeste em Red Dead Redemption 1 já foi explorado e está numa evolução com máquinas modernas. No game a gente encarna a Jan Marston, que é uma relíquia desses tempos de terras não desbravadas. E ele já está ciente que o seu tempo está acabando. E é exatamente isso que a intro de Red Dead 1 faz. A gente passa por desertos, a gente passa por cidades, a gente vê florestas, a gente vê máquinas. O começo de Red Dead Redemption dá um gostinho do que a gente pode esperar durante a nossa gameplay que a gente vai ter nessa história incrível. A gente vê um pouco do mapa, vê um pouco de futuras missões e com certeza prepara a gente para o clima do game. Por situar o player de que não estaremos naquele clássico Velho Oeste, a abertura de Red Dead merece estar entre os melhores momentos da franquia. Outro momento inesquecível é quando a gente achou que já tinha visto tudo o que podia ser oferecido em Red Dead Redemption, e então um novo lugar desolado e perigoso surge para ser desbravado pela gente, que é quando a gente tem início às viagens pelas terras do México. John Marston finalmente agora atravessa a fronteira, atravessa o rio de divisão entre os Estados Unidos e o México, e agora libera um novo mapa gigantesco para ser explorado e para ter novas histórias, missões e novos personagens cativantes. Essa é a outra metade de Red Dead Redemption que é desbloqueada logo na metade do game. E é aí que a gente tem a verdadeira noção do quão grande e diverso é o mundo de Red Dead, em que temos tanto os Estados Unidos quanto o México. Ao som de Far Away de José González, o John cavalga pelo sul, transparecendo suas emoções e o estado de espírito com trechos que dizem. Quem está tentando impressionar, causando tamanha confusão. E estes são alguns momentos que refletem, da melhor maneira, a viagem longa e que não chegou a lugar nenhum de John até agora quando ele chega no México. Sem dúvida nenhuma, é um momento icônico e claro, quando você se lembra quando você viu o México pela primeira vez em Red Dead 1. Quando Marston parece estar no fim da sua jornada e está para apagar os seus erros e salvar a sua família, ele é marcado pelos momentos finais de Dutch, o líder da sua antiga gangue e antiga família. Após uma perseguição incessante que durou literalmente o game inteiro e um tiroteio bizarro e violento pelo acampamento de Dutch nas montanhas cheias de neve do norte do mapa, finalmente chegamos a um momento de confronto final contra Dutch. Agora, sem um local para escapar, Dutch está caído no chão e pronto para morrer. E nesse momento que Dutch solta uma frase icônica. O nosso tempo passou, John. Dutch aceita sua morte ao perceber que, realmente, não há lugar para ele nesse novo mundo. John, então, termina sua missão de eliminar os membros de sua antiga gangue. E agora é nesse momento que ele almeja encontrar sua família. E durante sua jornada de volta para o lar, ele cavalga ao sol de Compass, de Jamie Liddle. O game poderia terminar nesse ponto, a qual os objetivos e missões de John foram cumpridos. Ele realmente tinha a missão de acabar com a gangue do Dutch, e ele fez isso. E no final, reencontrou sua família. Mas, infelizmente, essa não era a mensagem final de Red Dead Redemption. O que nos leva para a próxima cena. Apesar de todos os serviços que John Marston prestou, ele ainda é uma peça de um mundo que não existe mais. Ele é um ex-criminoso. Ele é uma mancha, a qual o governo norte-americano ainda quer apagar. Após aproveitar um bom tempo de liberdade com a sua família e de mente tranquila, John vive a sua vida em família. Ele ensina o seu filho a cavalgar. Ele tenta acertar as coisas com a sua mulher. E ele tenta viver como uma pessoa normal. Infelizmente, o governo americano volta para cobrar tudo o que ele deu para o John nos últimos meses de sua vida. A fazenda de John é cercada por centenas de federais. E, tal qual o raço de sangue que o cowboy deixou em suas aventuras, a violência da sua morte fez jus a John. Em um último suspiro e um último tiroteio, John manda seu filho e sua esposa fugirem a cavalo. Eles abandonam a fazenda e John enfrenta todos os federais sozinho. Nos últimos momentos de sua vida, John decide não se esconder mais e não tentar fugir. Ele abre as portas do celeiro que estava escondido durante o tiroteio. E, diante a dezenas de federais com seus rifles e pistolas apontados para ele, o jogador tem o controle de um último Dead Eye e tenta marcar o máximo de inimigos possível antes de morrer. Mas, apesar da tentativa, John ainda assim morre com centenas de tiros em seu peito. E deixe um último suspiro do verdadeiro Velho Oeste morrendo junto consigo. Não! Não! E para completar esta lista, e é claro, o próprio jogo, temos o último momento. O momento de Jack trilhando os mesmos caminhos que o pai. Apesar de John sempre ter desejado uma vida que ele nunca teve para o filho, a vingança queima forte nas veias de Jack, o filho de John, que acaba tornando-se um fora da lei em honra da sua família e do seu próprio pai. Ele termina a saga do primeiro Red Dead com uma jura de vingança. Ele passa a sua vida inteira correndo atrás do assassino responsável pela morte de seu pai. E nos momentos finais, antes dos créditos rolarem em Red Dead Redemption 2, você tem um último duelo com o federal responsável pela morte de seu pai. Terminando a saga do primeiro Red Dead Redemption, e a história de Jack, que até então teria completado seu objetivo, de fazer uma verdadeira redenção pela história de John Morrison e sua família. Realmente não dá pra negar, Red Dead Redemption teve momentos icônicos e marcantes, e até pesados. E aí eu quero saber se vocês concordam com a nossa lista, ou se vocês acrescentariam algum outro momento icônico pra ela. Portanto, deixem aí nos comentários a sua opinião do que você achou da nossa lista, e se você acrescentaria mais alguma coisa. Lembre-se também de correr atrás do Red Dead Redemption 2, que vai lançar e com certeza vai ser o game do ano. Você já pode comprar o Red Dead Redemption 2 no link na descrição desse vídeo, comprando na Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Lá você compra o Red Dead com o melhor preço, e acredite, a loja é de confiança. Portanto, clica no link na descrição, beleza? Enfim, meu povo, se inscrevam e cliquem no sininho de notificações pra não perder as próximas listas aqui do canal, beleza? Galera que foi o Lai, muito obrigado pela sua atenção, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.